Muito bem, olá a você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de sequências e séries. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo sobre testes de convergência para séries. O próximo teste que nós queremos ver, que não vai ser nesse vídeo, vai ser no vídeo seguinte, é o teste chamado teste da integral. Para isso, nós precisamos relembrar com vocês um conceito que, às vezes, é visto no cálculo 1 e, às vezes, não é visto no cálculo 1. Isso depende de como é que é a emenda e o programa do curso de cálculo 1 que você fez. De qualquer forma, como eu não tenho certeza se você viu ou você não viu a noção de integral imprópria, Então, eu resolvi trazer esse tema especial aqui no nosso curso para que ou você relembre ou, então, para que você veja pela primeira vez. E esse conceito de integral imprópria, nós vamos usar ele muito no vídeo seguinte para nós falarmos, então, de um certo tipo de teste de convergência chamado teste da integral. Tá certo? Sempre relembrando que esses slides têm como crédito umas notas de aula que a professora Maria Linice gentilmente me forneceu. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar f de x, uma função, tá? E vamos supor, vamos supor que cada uma dessas integrais, cada uma dessas integrais definidas, ela existe. Então, que tipo de integral definida é essa daqui? Então, você fixa a com um número real, então, a é um número real fixo, você pode escolher ele, mas no momento que você escolheu ele, você passa a trabalhar só com ele. Certo? Muito bem. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar para cada número real que for maior do que a, para cada número real maior que a, você imagina que essa integral definida aqui, ela existe. Então, essa vai ser a, essa é a nossa hipótese, essa é a nossa suposição. Para cada número real t, essa integral definida aqui, ela existe. Então, tendo isso em mãos, nós definimos a integral de a até infinito de fx dx, como sendo o limite, quando t tende ao infinito, dessa integral aqui. Caso esse limite exista. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Então, nós temos a integral de a até t, essa é a integral definida aqui. Nós estamos imaginando que ela existe para cada t maior ou igual a a. Então, para cada t maior ou igual a a, essa integral existe. Bom, se eu estou integrando de a até t, eu posso ficar pensando o seguinte, o que acontece com essa integral à medida que o t cresce indefinidamente? Ou seja, o que acontece com a integral se eu calcular ela de a até infinito? Como é que eu defino isso? Como é que eu defino a integral de a até infinito? Sempre lembrando que infinito não é um número, é um conselho. Então, vamos lá. Então, nós definimos aqui, da única forma que nós sabemos fazer, que nós sabemos lidar com o infinito, lá no cálculo 1. Como é que o cálculo 1 lida com o infinito? Ele lida via limite. Então, como nós sabemos calcular a integral de a até t para qualquer t real maior do que a, então, nós podemos calcular o limite quando t tende a infinito dessa integral aqui. Dito de outra forma, suponha que você tenha f maiúscula como sendo uma antiderivada, ou seja, uma integral indefinida da nossa função f e x minúscula. Então, o que acontece? O que vai ser, então, a integral de a até infinito de fx dx? Vai ser o limite, quando t tende a infinito, da função da antiderivada calculada de t, calculada de a até t. Ou seja, vai ser o limite, quando t tende a infinito, de ft menos a f de a. Então, quando este limite aqui existir, quando este limite existir, então você fala que esta integral aqui, ela também existe. Então, nós definimos esta integral como sendo este limite aqui, desde que este limite exista. Bom, esta integral de a até infinito, ela é chamada de integral 1 próprio. O que vai acontecer? Caso este limite aqui exista, nós vamos dizer que a integral imprópria, ela converge. Se este limite, ou seja, se este limite aqui não existir, então nós vamos dizer que a nossa integral imprópria, ela diverge. Para isso, uma interpretação geométrica disso é o seguinte, então suponha que aqui você tenha uma função f de x, e aqui seja o seu número a. O que significa a integral de a até infinito, neste caso aqui, para este tipo de função? Ora, é a área que está abaixo do gráfico da função e que vai de a até infinito. Ou seja, é limitada aqui pelo eixo x a partir da reta vertical x igual a a. Então, é esta área aqui que eu estou calculando quando eu calculo a integral de a até infinito. Isso por causa de funções positivas. Isso por causa de funções positivas. A princípio, nossa função f não precisa ser positiva. A princípio, ela não precisa ser. Então, a interpretação desta integral é esta área aqui. deste eixo vertical, entre este eixo vertical, o gráfico da função e o eixo x, para funções positivas. Esta é a interpretação geométrica. Então, se esta área convergir para um número, você fala que a integral imprópria converge. Se esta área não converge para um número, então você fala que a integral imprópria diverge. Vamos usar um exemplo para a coisa ficar um pouquinho mais clara. Vamos considerar esta integral imprópria aqui. A integral de 1 até infinito, de 1 sobre x dx. Vamos verificar se esta integral imprópria, se ela converge ou não. O que eu tenho neste caso? Quais são as funções envolvidas? Ou qual é a função f minúscula envolvida? É a função 1 sobre x. Bom, nesse caso, quem é a antiderivada, quem é uma antiderivada da função 1 sobre x? Uma antiderivada é a função ln de x. Então, o que é, por definição, a integral imprópria de 1 até infinito, de 1 sobre x dx? Lembrando, é o limite, é o limite quando t tende a infinito, do ln de x, que é a antiderivada, calculada de 1 até t. Então, eu sei quanto é uma antiderivada da função 1 sobre x, e eu vou calcular essa antiderivada aqui em t e subtrair dessa antiderivada, calculada em 1. E depois eu vou aplicar o limite. Então, quem é o ln de x, calculado de 1 até t? Então, é ln de t menos ln de 1. E eu vou calcular essa diferença e depois eu vou aplicar o limite quando t tende a infinito. Lembrando que o ln de 1, ele é zero. Então, aqui, vai ficar essa expressão aqui, e essa diferença, ela fica simplesmente ln de t. Então, o que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso fazer? Se eu calcular o limite quando t tende a infinito, dá função ln de t. Ora, mas o ln, ele vai para infinito quando t tende a infinito. Então, isso aqui é infinito. Moral da história, essa integral imprópria aqui, ela diverge. O que eu estou te dizendo com isso? Se essa função f for a função 1 sobre x, que não é uma coisa muito difícil de você imaginar, e se você pegar o a como sendo 1, você está vendo? Essa vai ser a área, essa integral imprópria aqui, essa integral imprópria, vai calcular essa área abaixo do gráfico, acima do eixo x. No caso da função 1 sobre x, essa área aqui debaixo do gráfico, ela não converge. Não converge para nenhum número. Ou seja, você calcular essas, se você somar esses retangulinhos, a área desses retangulos até o infinito, isso não vai te dar uma área. Isso não vai te dar um número. Essa área, ela explode, ao contrário do que diz a nossa intuição. Mas, por outro lado, se você pegar agora a função 1 sobre x², e calcular a integral de 1 até infinito, você está calculando o que aqui, na verdade? Você está calculando a área, a área abaixo do gráfico, acima do eixo x, de 1 até infinito, a partir dessa reta vertical aqui. Então, quando a função for 1 sobre x², aquela integral imprópria que eu quero calcular é essa área aqui, só que agora é para a função 1 sobre x². Beleza? Então, tá. O que nós temos nesse caso? A nossa função f minúscula, ela é 1 sobre x², que é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Eu posso calcular uma integral, posso calcular uma antiderivada calculando uma das suas integrais indefinidas. Como é que eu calculo uma integral indefinida de x elevado a menos 2? O que eu faço? Eu somo 1 no expoente, pego o expoente resultante e divido. Então, isso aqui é o contrário da regra do tombo na derivada. Então, eu somo 1 ao expoente e depois cai o expoente para o denominador. Então, esse expoente vai ficar menos 1, esse denominador vai ficar menos 1 também. Então, uma função, uma antiderivada da função x elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre x², é menos x elevado a menos 1, ou seja, é menos 1 sobre x. Então, essa é a nossa antiderivada da função 1 sobre x². Beleza. O que eu tenho que fazer agora para calcular essa integral imprópria? Eu tenho que calcular o limite quando t tende a infinito da antiderivada, ou seja, de menos 1 sobre x, vou calcular isso, só que de 1 até t. Então, como é que eu calculo menos 1 sobre x de 1 até t, na integral? Essa integral definida aqui. Eu substituo primeiro x por t, depois eu subtraio, eu substituo x por t, menos a substituição de x por 1. integral definida mesmo, do jeito que você calculava, integral definida era um cálculo. Então, é isso daqui. Bom, menos 1 sobre t, menos menos 1, fica mais 1. Então, o limite, quando t tende a infinito, desta função aqui, o que vai acontecer? Esse pedaço vai para 0, esse pedaço vai para 1. Então, essa integral imprópria, ela converge, e você sabe, inclusive, para quando, para qual número ela converge. Então, o que eu estou te dizendo aqui? Que a área, a área abaixo do gráfico, da função 1 sobre x quadrado, acima do eixo x, e limitada pela reta vertical 1, essa área é igual a 1. É isso que eu estou te dizendo aqui. Essa é a interpretação geométrica dessa integral indefinida. Agora, nós não precisamos nos ater, simplesmente, às funções 1 sobre x e 1 sobre x quadrado. O que nós queremos fazer agora, e isso nós vamos utilizar no próximo vídeo, é o seguinte, determinar para quais valores de p, essa integral imprópria aqui, ela converge. Então, integral de 1 até infinito, de 1 sobre x elevado a p, dx. Então, nesse caso, quem é a nossa função f minúscula? 1 sobre x elevado a p. Então, p é um número que você escolhe. Eu vou pegar eles maiores do que zero. Esses nossos p, eles vão ser maiores do que zero. Isso é a mesma coisa do que x elevado a menos p, e, portanto, eu posso calcular a sua, uma das suas antiderivadas. Uma antiderivada vai ser uma das suas integrais indefinidas, e como é que eu calculo a integral indefinida desta função aqui? De novo, faço o que eu fiz antes. Somo 1 ao expoente e divido por esse expoente. E é o processo contrário da derivação. A derivação, primeiro, você cai no expoente multiplicando e subtrai 1 no expoente depois. Aqui você faz o contrário. Primeiro, você soma 1 no expoente, e aí você, esse expoente cai dividindo. Na derivada cai multiplicando, aqui ele cai dividindo. Está certo? Bom, o primeiro caso que eu vou considerar é o caso em que o P é maior do que 1. O caso P igual a 1, eu não preciso mais considerar. Por que eu não preciso considerar o caso de P igual a 1? Porque se o P é igual a 1, eu vou ter a integral imprópria da função 1 sobre x, que eu já calculei antes. Deu infinito. O primeiro exemplo foi justamente quando o P é igual a 1, e isso deu infinito. Nós já fizemos a conta também para o caso em que o P é 2. Quando o P é 2, essa integral indefinida aqui, essa integral imprópria, ela estava igual a 1, ela convergia para 1. E agora nós vamos pegar e vamos ver o que acontece com um P maior do que 1. Então, nesse caso, quem vai ser a integral imprópria de 1 até infinito de 1 sobre x elevado a P? Vai ser o limite quando T tende a infinito. O que você vai fazer? Você vai pegar a antiderivata e vai calcular ela por T e subtrair dela a calculada no 1, que é exatamente a definição da integral definida. Então, eu vou calcular o limite quando T tende a infinito dessa integral definida aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou substituir o x por T. Então, vai ficar T elevado a menos P mais 1 dividido por menos P mais 1. Quando eu substituir o x por 1, eu vou ter 1 elevado a menos P mais 1 menos P mais 1 no denominador. E aqui vai acontecer uma coisa engraçada. Nessa parte aqui, 1 elevado a esse expoente é 1. O denominador tem... A pergunta é o que é que acontece com essa parte aqui no limite quando T vai para infinito? Então, vamos olhar aqui. Quanto que vale P? Não sei, mas ele é um número maior do que 1. Então, sei lá, ele pode ser 3, por exemplo. Se o P for igual a 3, saca quanto que vai ficar esse expoente aqui? Menos 3 mais 1 é 2, né? Então, esse expoente vai ficar T elevado a menos 2. Ora, lembrando, T elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre T quadrado. Quando o expoente aqui é negativo, você pode passar para baixo da fração, só que trocando o sinal do expoente. E o que vai acontecer quando o P for maior que 1 é que essa diferença aqui sempre vai ser um número negativo. Então, na verdade, o que eu vou ter nessa parte aqui? O que vai acontecer com essa parte quando o T for para infinito? Isso aqui vai para zero. Por que isso vai para zero? Porque como o T, como o expoente é um número negativo, eu posso passar ele para o denominador como um número positivo, né? E quando eu faço o T indo para infinito, um sobre infinito dá zero. E, portanto, só vai me sobrar essa parte aqui, ó. Menos, esse menos aqui, com elevado a menos P mais 1 é 1. E o denominador fica, né? Menos P mais 1. Aqui eu posso trocar o sinal aqui de baixo. Eu posso escrever menos P menos P menos 1. Posso escrever assim, né? Então, o menos de cima vai cortar com o menos de baixo e essa integral vai dar 1 sobre P menos 1. Aqui está a justificativa de por que esse limite aqui dá zero, né? Porque como P é menor que 1, menos P mais 1 é menor que zero. E, portanto, este limite aqui vai para zero quando o T for para infinito. Tá certo? O outro caso que nós temos que analisar é quando o P está entre zero e 1. Porque lembra que eu falei para você o P eu vou considerar maior do que 1. Maior do que zero, desculpa. Para o P maior que 1 nós já analisamos. Para o P igual a 1 nós já analisamos foi o nosso primeiro exemplo. Agora vamos analisar o que acontece quando o P estiver entre zero e 1. De novo, a integral indefinida de 1 até infinito de 1 sobre x elevado a P é esse limite aqui. A antiderivada se mantém, né? A antiderivada é a mesma. É a mesma antiderivada. Vou calcular ela em T subtraído dela calculada em 1. Então vai ficar isso daqui. Ou seja, calculei em T e calculei em 1. Fiz a mesma coisa que eu fiz antes. O que vai mudar agora é a análise do comportamento disso aqui quando o T for para infinito. Olha só. Se o P estiver entre zero e 1, então menos P mais 1 é um número positivo. É claro. Por quê? Porque eu estou pegando o número 1 e estou subtraindo uma coisa que está entre zero e 1. Então, por exemplo, quando o P for meio, menos meio mais 1 é maior que zero. Então esses números aqui, eles vão ser todos maiores do que zero. Então esse expoente do T vai ser um número positivo desse caso. Como isso aqui é um número positivo, P elevado a um número positivo, quando o T for para infinito, está infinito. Subtraído de uma coisa finita, continua dando infinito. E, portanto, o que acontece? Então, essa integral imprópria aqui, ela diverte. Então nós analisamos o caso em que o P é 1, no nosso primeiro exemplo. Analisamos o que acontece com a integral indefinida 1 sobre x elevado a P. Quando o P estiver entre zero e 1, ela diverge. E quando o P for maior que 1, então a nossa integral imprópria, a integral imprópria de 1 até infinito de 1 sobre x elevado a P, ela converge. E você ainda consegue dizer que converge para quanto? Ela converge para 1 sobre P menos 1. Isso por causa em que o P é maior que 1. Beleza? Bom, espero que você tenha relembrado esse conceito de integral imprópria se você nunca tinha visto. Viu agora, né? Bom, antes de terminar o vídeo, eu só quero dizer que, como eu já tinha, quero falar novamente o que eu já tinha dito antes, que essas integrais impróprias nós vamos utilizar muito fortemente no próximo vídeo, quando nós estudarmos, então, o teste da integral para setas. Beleza? Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.